Pensei Fazer parte de um mundo Refletir em segundos Meu amor em espelhos E cansei de me magoar De viver e de me entregar Sem viver por inteiro De fugir da verdade De matar em metades O meu gosto na multidão Hoje sei que é sincero Todo céu e inferno Que viveu a nossa paixão Hoje sei que estou acordado Que hoje ontem é passado E o divino é perfeito Você é a minha saudade Minha sinceridade Minha cor Meu espelho Meu espelho Sou eu Refletindo em você amor Sou eu Refletindo aonde for Sou eu Refletindo em você amor Sou eu Refletindo aonde for É 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 Refletindo em você, amor Sou eu Refletindo aonde for Refletindo aonde for